Vamos lá, pessoal. Como o meu tá tudo anotadinho aqui, eu já vou começar primeiro explicando pra quem é novo seguidor, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí, obrigada. Pra quem é novo seguidor, eu me chamo Rosana Souza. Muito prazer. Sou instrutora formada há três anos e me formei pra instruir as pessoas direto no particular, tá? A minha ideia sempre foi trabalhar com esse medo de dirigir. Mas eu nunca achei que esse medo era proveniente de algo que vinha da autoescola, que era um déficit de ensino. Então, eu pensava simplesmente que eu ia treinar as pessoas que são habilitadas e lidar com algumas coisas, né? Aqui de fora. Rapaz, o negócio foi feio. Quando eu saí formada, instrutora, falei, vou fazer tal coisa. Deu não. Cheguei aqui, eu me deparei com pessoas que não sabiam o mínimo. Mínimo. Conciliar uma velocidade, né? As marchas. Não sabia o porquê que estavam pisando na embreagem. Eu vejo um monte de gente pisando na embreagem sem entender o porquê, o motivo, a razão, a circunstância. E aí eu pensei, senhor, é pior do que eu pensava, hein? Porque até então eu achava que era algo simples. E aí eu comecei a criar uma forma de instruí-las. E de onde surgiu o método M4P, tá? Surgiu do presencial, deu o olhar pra aluna, 15 anos sem dirigir, e falar assim, eu vou ter que começar com a hora do zero. E por onde que eu começo? Comecei em autoescola, pessoal? Não. Quando eu me formei, eu já me formei direto pra treinar aluna no carro dela. Não foi nem carro, carro adaptado com comando duplo. Foi direto treinando aluna no próprio carro. E aí eu pensei, senhor, eu tenho que dar um jeito. Eu preciso colocar no papel o que eu vou ter que explicar pra elas do início ao fim, como se eu estivesse em autoescola. Porque trabalhar em autoescola nunca nem passou pela minha cabeça. Nunca, nunca fez parte assim, nunca pensei que eu faria, nem pensei nisso. Então eu falei, então vamos lá. Por onde eu começo? Eu começo assim, 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 que é o método hoje que está registrado em NPI, graças a Deus. Que é o que ajuda esses inúmeros alunos que tem em todas as redes sociais. Que eu ajudo no presencial, no curso, mentoria e tudo mais. E o método, ele iniciou pras pessoas do zero. Eu treino pessoas habilitadas, mas do zero. No carro delas. Então, o que eu falo e passo pra vocês, eu posso falar com convicção de que eu consigo fazer isso. E consigo passar pra vocês uma forma de treinar sem ter a necessidade física de um instrutor. Presencial ali, dele estar ali do teu lado. Se você já é habilitada e se você já tem o seu veículo, com as informações exatas, você consegue se desenvolver. Sim. Porque através da mentoria e do curso, eu já ajudei essas meninas a se desenvolverem sozinhas. E elas hoje dirigem. Então, treino no presencial, treino no presencial. O método começou no presencial. E devido a demanda reprimida que é de outros estados e países, inclusive, foi que surgiu o curso M4P. Nas minhas condições até então, né, possíveis. Por quê? Porque às vezes as pessoas, até mesmo pode ser você, se você é instrutor e me segue também, fica aí a dica. Não espere ter as melhores condições pra fazer ou pra entregar aquilo, aquela informação pra alguém. Pra ajudar alguém. Faça o que você precisa fazer, nas condições que você tem. Dê o melhor que você pode, naquele momento. Não fique esperando. Porque se eu fosse esperar, muitas pessoas hoje não estariam usufruindo nem do curso, nem da mentoria que já teve, da Masterclass. Eu não teria ajudado todas essas outras pessoas, se eu tivesse ficado restritamente no presencial. Tá? Então, essa é a Rosana, né, já esclarecendo pra vocês. Sou uma pessoa, galera, que entrou muitos seguidores essa semana. Eu tenho, inclusive, agradecido muito. Entrou cerca de, né, uns dois, três mil seguidores aí. Por causa do conta de uns programas que eu participei. Então, pra quem é seguidor novo, quero dizer uma coisa. Eu trabalho sempre, de uma forma, ela parte do princípio da verdade. Eu não estou aqui pra falar nada daquilo que eu não faço. Eu não estou aqui pra falar nada daquilo que eu já vi e já vivenciei. Se funciona ou se não funciona. Tudo parte da premissa é que o método M4P, ele já funciona por si próprio. Tá? Ele não precisa de uma crença externa pra fazer ele funcionar. Ele precisa, sim, de pessoas que aplicam e realmente vê a transformação. Porque existem coisas, pessoas, pessoal, que você não precisa... Eu sei que tem a dúvida, né? Pô, dirigir através de um curso online, existe essa restrição, né? Esse bloqueio na tua mente. Mas eu quero dirigir na prática. Agora, com tudo que eu coloquei aqui, é onde eu vou esclarecer pra vocês que o dirigir não começa na prática. A prática, ele é o último estágio do aprendizado. E é onde as autoescolas pecam. Tá? As autoescolas que instruem alunos a passar na prova, treinam os alunos pra só passarem na prova, são uma máquina de criar pessoas traumatizadas, né? Porque por mais que algumas pessoas não têm, não chegam pra elas essas informações, mas é quase 4,5 milhões de pessoas que são habilitadas e não dirigem, têm medo. Bom, vocês que me acompanham há um tempo, ou quem tá entrando agora, vai ver isso com o tempo. Não é à toa que as redes sociais que eu trabalho, tem tantas pessoas que me seguem. Não é pelo meu rostinho bonito, eu sempre falo isso aqui. Mas sim, porque tem uma dificuldade e precisa resolver essa dificuldade. Tá? Então, gente, eu tô aqui, eu tô acenando pra algumas pessoas, mas nem tudo eu consigo ler, tá? A Cléia disse assim, todo instrutor de autoescola também deveria fazer esse curso, porque eu vou te falar, aprendi nada em autoescola. Infelizmente, isso de não aprender na autoescola é um fato mesmo. A Isabel disse assim, ó, você é maravilhosa, fui privilegiada em conhecer essa mulher. Ô, Isabel, obrigada, meu amor. Eu que tive a honra de tomar café com você, o nosso vídeo ainda tá gravado, viu? Achei ele esses dias. Precisei aí de novo tomar o café. Falar nisso com a sua indicação, tem uma moça no seu bairro que vai fazer aula, então, ou seja, eu vou tomar café na sua casa de novo. Vamos iniciar? Quem tá com papel e caneta aí, prestem bem atenção, gente, ó. Muita coisa eu anotei que é pra não esquecer mesmo, porque minha memória não grava tudo, não. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, né? Primeiro erro que eu quero que você lembre lá atrás, da autoescola, o que que veio de errado, tá? Primeira coisa, antes de iniciar o processo prático, antes de iniciar o processo prático, que é você ir pro carro, tá? Esse é o processo prático, ir pro carro. Então, quando eu digo prático, é ir pro carro. Vocês precisavam das seguintes informações antes, tá? A informação 1, saber quais são os 4 pilares. E os 4 pilares, tudo bem, que eu coloquei o nome do meu método M4P, que é a mentoria em 4 pilares. Mentoria em 4 pilares, porque são os 4 pilares principais que movem um carro. Mas partindo do que, Rosana? Partindo de embreagem, partindo de ergonomia, partindo de marchas e velocidade, encerrando com ré e manobras. Esses são os 4 pilares. O nome método M4P, sim, eu criei, mas ele é real, tá? O carro só se move com base no entendimento desses 4 pilares. É assim que se coloca um carro em movimento. Você tem que entender tudo sobre a embreagem. Você tem que entender tudo de ergonomia. A ergonomia é o posicionamento do homem com a máquina. Não é só você arrumar retrovisor e colocar a mão 9 e 15, que nem todo mundo ensina. Tem uma razão. Tem um porquê você posiciona a mão assim. Tudo tem um motivo, gente. E eu sinto dizer pra vocês, parte do estudo, parte do esclarecimento desses 4. Eu não vou explicar mecânica pra vocês. Eu não vou explicar coisas que vocês, num momento, não é o que vocês necessitam. O que vocês necessitam pra ir pra um treinamento prático é entender quais são os 4 pilares que vocês precisam pra poder dirigir o carro manual, né? Se você não entender exatamente como funcionam esses 4, ou que ficar em falta um desses 4, você vai ter um déficit ali. Você não vai conseguir evoluir naquela parte. Ó, vou dar um exemplo. Se você tem dificuldade, ou então você sabe a embreagem, mas você não entende direito de trocar a marcha, você já não vai dirigir, porque o carro é manual, como é que você não vai trocar a marcha? Você tem que entender. Ah, mas você sabe a embreagem e sabe trocar a marcha. Mas aí você pega errado no volante, vira errado a amplitude errada, você não faz uma curva, você não dirige. Você acha que dirige, você não sabe. Então você já não dirige. Ah, mas você sabe mexer no volante, sabe trocar uma marcha, e sabe mexer na embreagem ali. Mas você não estaciona em lugar nenhum, você só anda pra frente, não sabe fazer uma ré, não sabe fazer nada. Você não dirige. Então vocês concordam comigo que os quatro pilares é fundamental, não tem como fugir deles. Que é o básico, né? É o fundamental. Então, a primeira anotação que eu quero que vocês façam aí, vou anotar aqui também, é essa. Lá na autoescola, eles pecaram nessa falta de informação, de explicar pra vocês, de forma teórica, como acionar os comandos principais do carro. Quando você chegasse na prática, você já saberia. E isso facilitaria a vida do instrutor, facilitaria a vida da autoescola, porque economizaria carro pra começar. Economizaria desgaste de instrutor, ter que repetir várias vezes, porque levar um aluno pro carro, sem essas informações, a teoria da prática, desses quatro pilares, faz com que a pessoa, ela vai, já vai tensa. Ela vai ali totalmente preparada, porque ela tá esperando o instrutor falar pra ela como que pisa na embreagem, lá, no carro, andando. Mas, como assim? Não é explicado que a perna do freio pisa de uma maneira e a perna da embreagem pisa de outra. Se a pessoa entrou no carro pela primeira vez, ela ouvia aquilo no carro, pra ela reproduzir, ela não vai assimilar. Muito bem. Ela não vai ter essa compreensão, porque lá dentro do carro, envolve o emocional da aluna, do aluno. Então, uma vez dentro do carro, a pessoa já tá tensa. Ela já fala, ih, já não vou conseguir fazer. Aí, o instrutor fala, dez vezes a mesma coisa, a menina acha que é burro, o cara também acha que é burro e que não entende. e aí fica aquela situação onde não se entende. Lógico que ninguém vai falar pra ninguém, mas a realidade é essa. O cara não sabe explicar por onde começar. A menina, você que é o professor, que é o instrutor, não sabe explicar, a menina muito menos, porque ela tá ali que tá pagando pra aprender. É nossa obrigação explicar isso pra ela. Então, assim, a primeira informação onde a autoescola pecou com você, ou se você vai tirar a carta, já vai sabendo, que não tem a teoria da prática. Eles te colocam no carro pra aprender lá dentro. Sem a explicação teórica desses quatro pilares, sem a explicação, olha, pra você desenvolver a marcha do carro, a marcha ali, ela tem uma velocidade, tá? Cada marcha, cada troca de marcha, você troca por quê? Você troca por isso, por aquilo, porque quando você troca, o carro ele vai desenvolver assim. Quando você reduz, ele vai fazer isso. E aí, você tem que conciliar, isso eu tô fazendo uma explicação breve pra vocês entenderem. Aí, você tem que conciliar essa troca com a velocidade do carro. Tem que estar compatível, porque se não tiver compatível, vai acontecer isso, isso, isso. Certo? Agora, vamos pro volante. O volante, que é a ergonomia, que é o segundo pilar, você tem que colocar a mão assim e assim, porque se você põe assim, quando você vira, se você vira com o dedão por dentro e for virado uma vez, você trava a mobilidade. O volante não vira certo, ou você vira demais, ou você vira de menos. Você não... Gente, olha isso. Eu não vou falar tudo pra vocês aqui, mas consegue perceber quanta informação teórica tem antes de levar o aluno pro carro? E aí, é negligenciado. Não é passado, entendeu? Tipo assim, não vou criticar, porque às vezes as pessoas, eles não sabem também, entendeu? Desde instrutor, desde autoescola, não tem essa didática, não tem esse desenvolvimento desse ensino, não explica dessa maneira. Então, a primeira coisa que eles pecam, que pecaram com você, é que não te explicaram a teoria da prática antes de te levar pro carro. Eu garanto pra vocês que com essa, só essa informação, quando você chegasse no carro pra fazer, você já ia estar, né, um pouco mais tranquilo, porque às vezes já sabe, olha, aqui eu sei que, né, eu tenho que fazer assim, a marcha eu vou ter que trocar assim, e sei também que o posicionamento da mão ali no câmbio é assim, e tal, entendeu? Tudo isso de forma teórica, porque o meu curso explica isso, então, se eu posso fazer, qualquer outra pessoa também pode fazer. Então, a primeira informação foi essa, certo? Teoria da prática. Não explica. Lembrou? Não acho que vou... Voltou, pessoal? Fala pra mim se voltou, porque aqui sumiu tudo aqui pra mim. me diz se voltou a internet, acho que caiu aqui um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou? Carla, obrigada. Obrigada, pastora. Obrigada, Ken. Então, voltando, né, a primeira informação que não foi passada foi a teoria da prática, que aí está o primeiro pecado. A segunda informação que vocês tinham que ter, porque é assim que eu trabalho, e eu, pessoal, eu treino as pessoas em, vou repetir, em quatro dias, em uma semana no máximo. Então, se é possível, se é possível pra mim fazer isso, com pessoas que estão 15, 20 anos sem dirigir, é possível qualquer instrutor, qualquer alta escola, qualquer aluno fazer desse jeito. Entendeu? É a questão de, se cair a conexão, vocês me avisam, que daí eu retorno, tá? Porque eu tô vendo que o negócio aqui tá meio ruim, tá caindo. Então, depois que vocês entenderem a teoria da prática, o que teria que ser passado pra vocês? A informação sobre as fases desse exame prático que você vai passar. Que informações são essas? A primeira informação é essa, né, toda da teoria da prática, uma. A segunda é da coordenação motora. E por que a primeira é a teoria da prática? Você vai entender de forma teórica o funcionamento do carro. A segunda, você vai entender e ter esclarecimento sobre o que é coordenação motora. E que faz a diferença pra quem dirige. Alguns têm rápido, alguns não têm. Entendeu? Isso não tem nada a ver com o instrutor, isso é você. Você tem que ter ciência disso. Que você que tem uma coordenação motora mais lenta, você vai ter que treinar muito mais. E aí, o terceiro é o emocional. E aonde que entra isso? Eu vou até riscar aqui. Onde que entra esses três? Essas informações que eu tô passando pra vocês são informações que têm que ser passadas antes de te levar pro carro. você vai estudar. a teoria da prática antes de entender. Depois você vai entender como funciona o processo da sua coordenação motora. E depois que você entendeu a parte teórica do funcionamento do carro, que você já entendeu que a sua coordenação motora precisa ser treinada e que o processo da coordenação motora ele é muito individual. Não tem nada a ver com a didática do instrutor. Não tem nada a ver com você. Unicamente você. Tá? Porque algumas pessoas têm mais agilidade. Outras pessoas vão pegar agilidade de uma forma mais lenta. Aí ela vai, ela tem um outro processo. Outra pessoa, outras pessoas às vezes só vendo, né? Aprende. Então assim, a coordenação motora ela é individual e você tem que saber que se você não tiver paciência, você vai desistir. porque ela vai te fazer errar muito. Vocês estão entendendo? Se você não tiver paciência nos seus erros, às vezes eu erro menos. Você erra mais por quê? Porque eu sou mais ágil na coordenação, eu faço mais rápido e você faz mais lento. E aquilo ali precisa ser trabalhado. Então você já vai pro carro sabendo que se você errar faz parte. Você vai começar num processo de agora treinar a sua coordenação motora. E eu vou dar um exemplo de coordenação motora aqui pra vocês. Eu tive uma aluna que ela sempre que levava o pé no freio, ela levava e fazia assim, aquele tranco pra frente. Por quê? Porque ela ficava assim ao pé da embreagem, né? Ficava no morrer. Pisava na embreagem e pisava no freio de uma vez. Aí eu expliquei. Coordenação motora, presta atenção, você vai ter que condicionar a sua mente a entender que a perna da embreagem ela pisa de uma maneira, a perna do freio pisa de outra. E aí ela ia fazer aquilo. Quando eu falava pra ela que ela tava pisando muito forte no freio, ela ia pisar lento no freio. Quando ela pisava lento no freio, ela pisava lento na embreagem e o carro morria. Por quê? Porque ela tem que condicionar que um faz uma coisa e o outro faz outra. Isso é coordenação motora. E é treinado. Não tem pra onde correr. É treinado. Então às vezes o seu erro pode não estar em nada demais e sim na sua coordenação. Você vai ter que insistir naquilo. Vai ter que treinar. Vai errar algumas vezes. Você vai ter que entender isso pra poder sair, né? Sair dessa situação. Uma vez explicado a parte teórica explicado a tua coordenação motora quando você já entende isso você já fica mais tranquila. Você vai partir pra terceira informação que também pecaram e não te falam dela que é o seu emocional. Gente, o emocional interfere em tudo. Em tudo na vida. Não é só em dirigir. Em tudo na tua vida. Se você não aprender a lidar com o seu emocional não for uma pessoa assim que começa a treinar aquilo que você sente você vai ser uma pessoa infeliz e fracassada em quase todas as áreas. Porque o emocional controla você. se você é uma pessoa que o externo ai, fulano me estressou você já se abala aqui já acaba seu mundo aqui você tá lascada. Então sim você sabendo tendo compreensão entendimento sobre o seu emocional é o último estágio você vai aprender olha como que eu trabalho aluno no presencial você vai aprender toda a parte teórica ela opa, aprendi legal aí ela vai fazer a coordenação motora ela vai aprender ô, legal só que nisso ela tá treinando no bairro quando ela sair pro trânsito pronto, esqueceu tudo sabe por quê? porque vai entrar a terceira fase que é o emocional isso indifere não é uma opção isso acontece porque aí ela vai começar a esquecer aí ela vai ter que se condicionar a lembrar que o que ela fez no bairro é a mesma coisa que ela vai fazer só que agora ali tem mais carros e ela vai ter que toda vez que a mente dela começar a sabotar tipo, meu Deus tô com medo disso aqui ela vai não, mas medo do quê? eu aprendi eu sei fazer parece idiota, gente mas isso é treino isso é você falando pra tua mente você tá com medo do quê? eu sei eu fiz eu fiz várias vezes por que que a minha o meu treinamento presencial ele encerra com a aluna dirigindo sozinha? porque eu pensei o seguinte como que eu vou provar pra aluna que ela ela é capaz de dirigir se eu terminar o treinamento e não ver ela dirigindo sozinha pode ser que ela não pegue o carro aí eu termino o treinamento no final das contas ela vai ainda duvidar da capacidade dela não vai pegar o carro então as duas últimas aulas o que que eu fiz? dirigindo sozinha porque a partir do momento que eu ensino e eu já fiz isso até online tá pessoal colocar a aluna pra dirigir sozinha claro avaliando ela né nos mínimos detalhes coloquei ela pra dirigir sozinha acompanhei o percurso por videochamada ela foi linda e voltou linda entendeu? eu não sou é inconsequente de colocar uma pessoa pra fazer algo que eu vejo que ela não tá capacitada ainda pra fazer entendeu? claro que tudo isso tem um trabalho por trás é o marido que filmou antes eu já vi como que ela pega no volante entendeu? e pessoa do estado eu faço isso através da mentoria o curso não fornece isso o que fornece é a mentoria que é um valor três vezes mais alto do que o valor do curso então quando tem a mentoria tem um suporte muito maior por trás mas voltando eu faço isso e eu sei o momento eu sei exatamente o momento que ela pode dirigir sozinha então quando eu falo não, pode ir que você consegue não é só uma palavra tipo vai lá que você consegue força porque isso não vai levar você pra lugar nenhum o que leva você é o que você aprendeu é o que você faz sozinha e é esse momento que eu te provo que você sabe que você aprendeu aquilo que eu te passei você já aprendeu a teoria da prática quando eu te expliquei isso em videoaulas através do curso você já estudou inclusive pessoal até minhas alunas do presencial que estão há três, quatro anos sem dirigir elas têm que fazer primeiro o curso e depois agendar as aulas presenciais senão eu mesma vou contra o meu próprio método e isso eu faço por quê? porque facilita a vida delas meu treinamento presencial não é um treinamento barato é 50 minutos ela vai pagar o valor X aonde basicamente três, quatro aulas é o valor do curso inteiro entendeu? então assim pra economizar dinheiro e tempo eu já falo ao invés de contratar aulas presenciais e requerer de mim a explicação no presencial o qual eu vou estar exatamente do jeito que eu estou com vocês aqui falando você vai ver isso no curso você vai estudar isso à noite você vai estudar isso no horário quando você me contratar quando eu chegar até você na sua casa você já vai estar avançada e aí você vai reduzir seu número de aulas ou vai aproveitar mais essas aulas vocês entendem? porque a ideia aqui gente é instruir o máximo de pessoas se eu quisesse como infelizmente eu vejo que muitas pessoas agem de má fé porque mulher ouve aqui já acha que tudo que ela está escutando é é nunca vi vamos para uma pessoa para acreditar em tudo que escuta é mulher né gente ah mas é o instrutor o instrutor que falou e daí vocês tem que aprender a se permitir a dúvida o instrutor falou mas é coerente o que ele disse ah eu estou na alta escola a alta escola disse que não não ensina usar o freio de mão não ensina por quê qual o motivo ah porque o freio de mão só vai estacionar não mas eu quero usar ele na subida também me explica aí para fazer uma ladeira ah mas não tem mais seu marido não usa outra você não vê todo mundo usando eu não estou falando aqui para vocês outras pessoas questiona fala para a pessoa tudo bem meu querido minha querida que você não ensina na sua alta escola mas eu quero aprender você pode ensinar eu então você sabe usar não sabe então ensina eu pronto entendeu vocês tem que aprender a se questionar e não absorver tudo que falam para vocês então assim a primeira coisa retomando né aqui eu já passei para vocês as três primeiras informações que faltou na alta escola e por isso vocês tem tanto medo de dirigir hoje aqui porque são informações que quando vocês se deparam aqui fora vocês não tem quando busca na mente algo para fazer pronto deu branco não vai a mente vai buscar não vai encontrar porque vocês não aprenderam tá então assim aí depois dessas três informações que você obteve na alta escola olha que coisa linda você teve a informação teoria da prática você teve a informação da sua coordenação motora você teve a informação do seu emocional aí sim é hora de te levar para o carro e aí aí vai te explicar ali na prática aquilo que você já viu de forma teórica e aí você vai conseguir reproduzir porque quando o instrutor pedir troca marcha põe quarta você já sabe onde está a quarta você já viu lá no vídeo entendeu você já sabe ele já te explicou porque que também você tem que colocar a quarta qual é a velocidade que você está para colocar a quarta não olha ele coloca de terceira para segunda por que que você vai fazer isso você já sabe você não fica só ouvindo ele mandar você fazer e você faz aí chega aqui não tem ele mais para mandar fazer o percurso não é mais o detranto não sabe fazer vocês estão entendendo aonde eu quero chegar faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo pessoal eu não estou nem lendo muito aqui mas eu quero saber se faz sentido tudo isso que eu estou falando para vocês respondem aqui para mim faz sentido não não faz sentido eu achei que isso não tem muito a ver não coloca aqui para mim nos comentários a luzinete perguntou é possível conseguir dirigir só com o curso já aconteceu já e tem vários depoimentos aqui na página inclusive eu não vou dizer o curso mas eu vou usar a mentoria tá a mentoria eu tenho nela uma aluna que ela eu sempre falo dela gente porque ela é sensacional nunca vi esse nome ela é tão inteligente ela tirou a CNH com 60 anos com 62 anos ela me conheceu ela adquiriu a mentoria e através da mentoria que ela aprendeu e ela leva a neta dela para tudo quanto é lugar ela vai tem depoimento inclusive nas redes aqui nas minhas redes sociais tem depoimento das minhas alunas que rolam por aí aqui também tem é só você clicar lá tem um redondinho ali escrito depoimentos clica lá que você vai ver que tem vários depoimentos tanto falado tanto em vídeo tá bom é possível o que o que requer da aluna e eu vou dizer para vocês o seguinte se você não for uma pessoa que você vai parar para estudar para entender porque eu explico de forma teórica e mostro também em vídeo aulas né mostro fazendo para aluna se você não tiver a disciplina de parar uns minutinhos para estudar ah gente o meu curso é o mais enxuto que vocês vão ver porque deve ter em média 38 vídeo aulas e são assim em torno de 5 6 minutos se você não parar para estudar isso para entender isso o que você quer mais porque não tem não tem outro caminho senão você vai ficar patinando essas informações são informações que você precisa ter você vai precisar delas ó todo mundo está falando que é assim faz sentido faz muito sentido faz sentido porque vocês estão entendendo vocês precisam delas e elas têm que ser passadas tinham que ter sido passadas na autoescola e infelizmente não foi passado hoje vocês estão sofrendo estão achando que o problema está em vocês mas eu quero tirar da mente de vocês que esse medo absurdo essa ansiedade que vocês têm de querer fazer é tudo insegurança de dar errado essa insegurança ela vai passando quando você começa a fazer aquilo que você acabou de aprender erra a primeira acerta a segunda acerta a terceira acerta a quarta erra a quinta aí depois você só acerta sabe porque é assim você aprendeu você vai repetir você vai ficar ali opa quando você acerta que vai te dando segurança você vai falando agora eu já sei eu sei por onde começar eu sei o que fazer eu vou conseguir fazer e aí você começa a investir aí você começa a arriscar mais agora eu vou na minha mãe agora eu vou na academia agora eu vou no mercado porque agora eu sei agora eu entendi agora eu entendi tinha um depoimento de uma aluna de outro estado ela mandou pra mim o seguinte roubo graças a você eu descobri pra que serve a embreagem e ela dirige há muitos anos ela dirige há muitos anos mas eu sempre pisava na embreagem à toa hoje que eu fui entender a funcionalidade agora foi se tem um cabimento um negócio desse a pessoa dirigir um carro uma noiva entendendo que a embreagem é agora gente coisas simples como por exemplo vou pegar o celular aqui pra dar um exemplo o carro ele tem o tamanho dele certo ninguém explica pra pessoa na autoescola que ela tem que primeiro passar metade do carro pra depois virar sabe como que ela descobre virando e batendo ela vira aqui a esquina ou ela vira o portão da casa dela quando ela vira ela bate a traseira aí ela fala meu Deus toda triste chateada mas pô não tinha um filho de Deus aqui o carrinho ligado não tinha um filho de Deus pra explicar que olha o carro ele tem todo esse espaço e você tem que passar metade dele pra depois virar quantas pessoas já me falaram que já bateram o carro por conta de uma informação tão simples dessa entendeu então é isso essas três informações já passei pra vocês gente e aí pra resumir essa parte da autoescola que eu até anotei aqui vocês vão perguntar mas por que Rosana né por que que tem que ser essas três informações eu tenho que ter esses três esclarecimentos que é a teoria da prática a coordenação motora e e o emocional ó eu até que anotei pra não esquecer porque vocês precisam do preparo intelectual psicológico e o emocional tá porque o o preparo psicológico pessoal é justamente referente ao cérebro tá e a funcionalidade dele o intelectual é a sua compreensão é a tua inteligência sobre aquele assunto é o quanto você vai usar ali de entendimento pra fazer aquilo então se você não tiver esses três preparos antes de ir pro carro você não consegue desenvolver lá você não tem você não tem o o preparo intelectual que é o seu preparo do entendimento você não tem você vai só reproduzir você não tem o seu preparo emocional você vai lá tensa doida da vida uma coisa que mas é lógico é faz todo o capimento você ficar nervosa você não entende né você vai fazer uma coisa lá que te jogaram lá pra fazer né te falaram vai vai que é só pra passar na prova que maneira é passar na prova vocês pagam caro a gente paga caro pra tirar a carta e aí vem uma pessoa vem um instrutor ele olha pra tua cara e fala assim ah com o tempo você aprende vira pra essa pessoa que fala pra você que com o tempo você aprende e fala pra ela que se fosse aprender com o tempo você não tava pagando pra ela te ensinar ninguém tá pagando gente vocês tão pagando não tão pagando barato não pra aprender mas não é com o tempo tem coisa que você vai desenvolver sim com o tempo né de treino e tal mas algumas coisas agora o básico como assim você não sabe fazer uma troca de marcha certa você toda vez vai colocar terceira e engata a primeira como assim eu aprendi com o tempo quanto mais você errar com o tempo você vai se automatizar a ficar errando ou você vai desistir ou vai viver fazendo merda vai ser uma dessas que fica no trânsito aí atrapalhando os outros dirigindo ali a vinte por hora porque tem medo não sabe trocar de mar não sabe fazer o carro andar né não consegue então vocês entenderam porque que tem que ter esses três esclarecimentos então é isso pessoal pulando aqui já li uma página falta duas hein gente tem alguma dúvida pessoal eu tô vendo aqui um ponto de interrogação da instrutora mas eu não vi a pergunta dela deixa eu ver eu vi isso várias vezes bem assim mesmo eu até concordo com algumas questões mas na questão da conversão espaço onde virá se o aluno não souber ele vai subir bater na prova como como não entendi a pergunta eu até concordo com algumas questões mas na questão de conversão espaço onde virá se o aluno não souber ele vai não sim sim você tá dizendo que a parte da conversão se o aluno não souber ele vai ou entrar na contramão ou ele vai fazer essa curva aberta ou ele vai subir no meu fio concorda? porque virar o volante deixa eu ver o nome da instrutora aqui que falou a instrutora Andriele virar o volante não é só colocar a mão no volante você há de concordar comigo e virar o volante ah vou virar nove quinze virou tudo tem uma razão nós que já dirigimos eu você seu pai seu marido quando vai virar um volante nós sabemos porque temos anos de treino tá só que aí quando você pega uma pessoa que é nova ou que está treinando se você deixar a mãozinha bonitinha dela em nove quinze o espaçamento de uma mão pra outra vai dificultar ela fazer essa curva sabe por quê? porque tá longe quanto mais perto uma mão tiver ali no dez e dez mais fácil vai ser pra ela virar o volante porque mais fácil ela vai conseguir fazer a troca você consegue observar? esse esclarecimento facilita demais a vida do aluno porque esse negócio de nove quinze bacana tá certo não tô dizendo que tá errado mas quando você vai colocar ele numa curva aqui fora né porque o percurso do Detran é difícil pra alguns mas vamos lá perto do que é aqui fora é muito mais fácil pode ser que ele consiga mas aqui ele não vai virar vinte por hora quinze por hora curva ele vai fazer uma curva né vinte e cinco trinta se ele não conseguir colocar a mão certa e virar de forma certa ela vai se atrapalhar porque ela vai fazer o seguinte vou te falar o que ela vai fazer ela vai colocar a mão aqui em nove quinze quando ela chegar aqui ela colocando a posição da mão errada ela vai fazer o seguinte na hora de trocar ao invés dela fazer isso aqui ela vai fazer isso aqui ó e quando ela subir essa mão alta vai baixar o famoso tirar lente então assim pegar no volante não é só nove quinze virar o volante né tem toda a habilidade tem uma forma certa porque se tiver com o dedão por dentro na hora de virar ele te impossibilita então o aluno tem que ter essa informação e é todas essas informações que eu passo no curso eu fiz questão de detalhar passo a passo de cada coisa e explicar o porquê tem que ser feito e se não é feito o que causa o que vai acontecer quando a pessoa não faz ela pode conseguir pode conseguir de forma mais fácil ou mais difícil né o que você quer primeiro né você quer aprender de uma forma mais fácil ou mais difícil então assim eu tentei o máximo mastigar o curso pra cada uma que tenha dificuldade de entendimento entender porque às vezes a pessoa precisa sim mastigar pra que ela possa né evoluir ali no carro dela então há de convir que quando estamos treinando no carro dos outros é uma coisa quando estamos treinando no nosso é diferente também né então tudo isso leva tem que ser levado em consideração porque ó sem essas informações sem esse entendimento que eu acabei de passar pra vocês vocês ficam aí né a verna viu chega aqui vem toda essa dificuldade é o José Milton ai falou assim seu método é sensacional porque você não abre uma autoescola Deus me livre não gente o José muito obrigada né e passa isso pros seus instrutores assim uma boa né assim o curso né ainda esse ano se Deus abençoar vai subir o curso pra instrutores também porque já tem muitos instrutores que vem até mim inclusive já tem instrutores esperando a mentoria pra instrutores tá porque muitos que estão inclusive recém formados não conseguem treinar aluno no carro do aluno né quer adaptar carro e tem como você instruir o aluno sem ter que adaptar o carro tem como você instruir o aluno no carro dele começando né com o passo a passo com a base né a estrutura que vem ali de baixo então é fundamental isso daí eu vou sim se Deus abençoar ainda esse ano subir o curso pra instrutores e quem quiser né e precisar aí vai poder vai aproveitar muito porque vai ter muito muita informação e com base na experiência que eu tive que inclusive eu iniciei os treinamentos com carro alugado gente porque eu não tinha carro na época e eu usava o carro alugado pra ir até a casa da aluna chegava lá como o carro era alugado eu pensava assim gente eu pagava por quilometragem carro alugado você paga por km então eu não podia ficar rodando com o aluno com aquele carro senão pra mim o custo ia ser muito alto então eu ia usava o carro alugado pra ir até a casa da aluna chegava lá treinava a aluna no carro dela pegava o carro voltava é uma coisa assim surreal quando é pra ser de Deus vem assim que não abre as portas escancaram mas graças a Deus ele tem me dado graça eu tenho conseguido chegar até aqui com as ferramentas que eu tenho hoje o curso o M4B ele ele é o que eu falo ele tá assim é o melhor que eu posso dar pra vocês nas condições que eu tenho hoje é a forma que eu achei de ajudar vocês e sei que ainda esse ano Deus haja abençoar e eu vou subir o curso pra uma outra plataforma vai ser um outro nível uma outra coisa entende mas sempre podendo atender todos os públicos porque eu sei que nós já gastamos com a autoescola nós já gastamos com treinamento pra habilitados e muitas já gastaram horrores e ainda não tá dirigindo então é complicado por isso assim eu penso muito em vocês quem me acompanha vê os stories aqui da página vê os stories da outra página também que é de aulas ao vivo que eu posto gente eu não brinco com coisa séria eu não brinco porque eu sei o quanto a pessoa sofre com essa dificuldade com essa necessidade tem uma aluna que eu não sei se ela tá aqui é a Elisa Mara eu tava treinando ela ela é professora não sei se a Elisa tá aqui a Edna disse assim Rô você dá aula presencial pra quem faz seu curso online? dou também dou também a aula presencial aliás todas as minhas aulas presenciais elas são com base do curso só que assim quem já dirige e quer só fazer vamos lá eu quero só fazer uma subida aprender a usar o freio de mão eu quero só fazer uma baliza aí ela contrata a aula avulsa eu não fico nessa de ai pacote de aula pacote de aula não gente o máximo que eu dou de aula é 12 o máximo que eu dou de aula é 12 é 50 minutos de aula é 2 horas e meia por dia se você tiver 4 dias pra tirar e for daqui de São Paulo você vai tirar 4 dias seguidos seguidos não tem essa tá de agendar aqui depois de agendar 15 dias depois não você vai demorar pra agendar comigo isso eu tenho que falar você vai agendar tipo assim se você falar comigo hoje você consegue agendar a aula pro final do mês que dia que é hoje? que dia que é hoje? hoje é 21 você vai conseguir agendar a aula pro meio do mês que vem vamos lá vai demorar pra começar mas você vai conseguir agendar uns 4 dias seguidos que eu não pego treinamento assim só final de semana porque eu sei que não é produtivo nem pra mim nem pra vocês principalmente pra vocês e seria cômodo pra mim ficar né nesse lenga-lenga de ai põe uma aula aqui depois joga outra aula no outro final de semana depois no outro final de semana entendeu? porque nesse meio tempo você não pega o carro quando a gente se encontra de novo tá eu tendo que explicar tudo de novo gente tempo é dinheiro pra mim pra vocês a ideia aqui é não gastar a ideia aqui é aprender o que foi negligenciado no processo de CNH então né gente a live tá rendendo mas eu vou ter que encerrar aqui com vocês eu preciso concluir aqui tá gente vamos lá eu vou falar agora sobre o que interessa pra quem tá querendo saber a respeito do curso que vai abrir amanhã a oferta quem me conhece sabe que desde que eu faço a abertura do curso curso qualquer coisa método o método a mentoria a masterclass quando eu falo a oferta vai durar tanto tempo é tanto tempo gente tu entra porque se não entrar não tem essa não de que depois ai depois ó as pessoas que estão esperando o curso a oferta desse curso estão esperando desde janeiro a última oferta que eu fiz foi em janeiro tem quase três meses então não fica contando ai quando tiver a oferta de novo tá não contem com isso então no curso o que vocês vão encontrar no curso M4P a teoria da prática tá vocês vão encontrar o pilar 1 vocês vão aprender tudo sobre a embreagem tudo como acionar porque pra que serve tá porque não pode pisar na embreagem na descida porque que você não pode soltar a embreagem de uma vez na ré você vai aprender tudo sobre ela tá pilar 2 ergonomia que é a amplitude do volante a forma de regulagem por que que é importante regular o banco que as vezes você tem dificuldade né ali no pedal como você tem que pisar no pedal certinho pra você não ir com o peso da perna e fazer né pisar de forma errada a maneira do volante eu falo tanto de volante vocês vão ficar passados né tanto que eu falo de volante no pilar 2 que é a ergonomia ai o pilar 3 eu vou explicar sobre marchas e velocidade a conciliar a usar o contagiro em uma subida que é essencial pra você né quem tem medo do carro voltar na subida dependendo da subida como que você vai fazer pra conciliar o tempo de cada marcha por que tem que ser trocada como que é feita a redução e por que e pra que e quando né você faz a redução e o pilar 4 é ré e manobras e tem também bônus tá que o bônus ele fala dos 7 maiores erros acho que é 7 ou é 11 não lembro agora dos maiores erros que mais acontecem e pra você resolver ele de forma rápida então assim esses são os pilares tá é uma média de 38 vídeos são aulas que você vai poder assistir de dentro do carro de vocês leva o celular se quiser vai lá treina entende tem lá na plataforma hotmart embaixo os comentários pra você poder tirar as suas dúvidas eu tô sempre olhando lá tô sempre respondendo as meninas tá o pessoal que manda lá galera vou dizer outra coisa aqui ó o curso ele foi lançado pra vocês a muito custo tá muito custo mas assim muito amor muita dedicação muito muito minuciosinho pra vocês entenderem assim não fica a dúvida mesmo eu sei que ainda pode ter muito mais informações mas eu fiz e faço não sei que deu uma travada aqui eu fiz e faço todos os dias o melhor que vocês se sintam em casa lá dentro porque o pessoal que entra gosta muito gosta das explicações vocês vão ver os comentários eu tô sempre dando suporte o máximo que eu posso ali dentro pra não deixar vocês ali fazendo nada sozinha sozinhas tá e aí pessoal eu tenho uma novidade amanhã é a abertura do curso da oferta das nove da manhã às zero horas à meia noite das nove à meia noite vai estar a oferta dentro do grupo VIP vai ser encaminhado o link lá dentro se você não tiver no grupo VIP esse grupo por exemplo o link tá na biografia do Instagram vai ter acesso a oferta primeiramente então primeira coisa que você tem que fazer quando sair daqui é clicar no link da biografia se você não tiver no grupo entra pro grupo amanhã às nove horas você vai conseguir efetuar a compra aí vem a surpresinha que eu disse que teria o curso ele não abrange mentoria tá gente não tem encontro nenhum comigo é só as conversas ali através dos comentários das aulas ali na plataforma então pra quem entrar amanhã das nove horas da manhã até o meio dia quem adquiriu o curso nesse período vai poder participar de uma mentoria ao vivo comigo online tá pessoal aí vai por que a mentoria é tão importante porque na mentoria eu vou conhecer vocês vou falar das dificuldades de vocês aliás vocês também vão falar das dificuldades de vocês e eu vou poder ajudar vocês dentro de uma plataforma o qual eu vou sanar as dúvidas vou explicar como que vocês vão fazer esse treinamento M4P o curso quando vocês entrarem ele vai ser aberto as três os três pilares primeiros que é o pilar um pilar dois e pilar três por que eu não abro todos vou explicar pra vocês eu abro os principais por que o último que é rei manobras algumas pessoas entram e já querem ir lá pro estacionamento não é assim e aí voltou agora Kátia Angela diz pra mim se voltou gracinha e agora melhorou William Tati travou mas voltou parece que voltou aqui pra mim parece que voltou ai gente internet é uma coisa né então vamos lá só pra encerrar com vocês aqui pra esclarecer então quem quem tiver no grupo amanhã o curso vai ser o preço né me perguntaram o preço deixa eu aumentar aqui o volume o curso ele vai estar em promoção o valor normal é 3, 4, 7 tá só amanhã somente amanhã das nove à meia noite ele vai estar por 2, 4, 7 somente para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp que é o link que tá na biografia se você não tá já entra tá já fica esperando e se você quer ter esse encontro comigo só vai participar desse encontro quem fizer a compra do curso das nove ao meio dia mas por que Rosana simples porque tem alunas que estão esperando há muito tempo então assim eu gosto de beneficiar algumas pessoas quando elas já já vem vem com a bola toda já tô te esperando há muito tempo então assim são pessoas que na minha opinião elas estão voltou gente é mas você tá demais viu você é internet agora troquei a internet acho que agora vai ficar direto tava tava sinal tava ruim na internet que tava troquei agora sério deu agora fala pra mim se tá tudo bem agora beleza Lu obrigada Luzinete obrigada também então é isso pessoal estou clara tem alguma dúvida que vocês querem tirar comigo porque eu coloquei pra vocês eu acho que eu falei tudo o curso vai tá de 347 pra 247 somente pra quem estiver no grupo VIP a partir das nove das nove ao meio dia quem entrar nesse horário quem efetuar compra nesse horário somente essas pessoas gente eu não minto então não adianta chorar depois vai poder participar dessa mentoria que eu vou marcar com vocês vai ser um encontro online e vamos nos conhecer vamos tirar essas dúvidas vou explicar mais a respeito dos pilares vou explicar o treinamento porque que ele tem que começar e porque que eu deixo fechado o último pilar que é rei manobras pra vocês não passarem os pés pelas mãos entrar lá no curso e querer já ir pra rei manobras não é assim até no presencial eu falo gente rei manobras é o último que você pega pra fazer porque como você tá fazendo algo que é perto né tipo assim é vaga é apertado se você não tiver o controle da embreagem se você não entender ali o giro do volante na ré e tudo você vai bater então assim é o que eu falo o curso não precisa da sua crença pra funcionar só precisa que você estude e que você aplique o que é passado ali só o que você vê assistir ali o que você for colocar em prática você vai ver que já vai dar uma diferença enorme no seu treinamento já vai te deixar mais tranquila já vai diminuir a sua ansiedade já vai diminuir o seu medo e você vai ter um progresso assim relevante no seu processo tá bom é obrigada ele já disse aqui pra vocês o acesso do curso é um ano tá pessoal um ano então você vai ter um ano pra poder acessar o curso treinar quantas vezes você quiser e eu sempre vou dar esse suporte através da plataforma tá bom agora eu tenho uma má notícia a má notícia gente vocês querem a má notícia agora ou depois hum também nem água hoje a má notícia é que tem uma quantidade de pessoas exatamente pessoal minha equipe ainda é pequena então assim eu gosto de dar suporte pra todo mundo não gosto de deixar ninguém com dúvidas eu não gosto e como eu sou uma só né gente por enquanto eu ainda sou uma só logo logo eu sou várias se Deus quiser mas por enquanto desde um tempo atrás já tem uma quantidade né que eu estipulei em torno de 100 a 150 pessoas que entra porque logo logo mais vai ser a abertura da mentoria que estamos decidindo né pro mês seguinte ou pro próximo mas é algo que eu não vou dizer agora pra vocês tá porque como não tem uma data certa então eu só tô avisando porque a mentoria ela exige muito mais de mim do que o curso então eu abro as vagas certas porque quando inicia a mentoria aí eu sou ali né 150% né voltada pra mentoria porque ali são aulas são encontros semanais com o pessoal da mentoria entende então assim tem um tem um vídeo chamadas então assim exige muito mais de mim então eu gosto de ajudar todo mundo e não deixar ninguém ali de fora por isso que as vagas são limitadas então quem entrar entrou quem não entrar fica de fora vai ficar de fora porque eu não vou conseguir abrir depois tá bom gente então é isso já falei das vagas eu quero encerrar dizendo pra vocês esquecer esse lance de idade esquecer ah tá gente eu vou falar da forma de pagamento é que o William acho que ele tava colocando aqui obrigada a forma de pagamento pode ser um cartão de crédito pix se até 12 vezes vocês conseguem parcelar é 247 vocês conseguem parcelar até 12 vezes tá bom vocês vão entrar lá amanhã com o link vocês vão ver já tá bom e vai ser aberto de diversas outras outras maneiras então assim não tem choro pra quem ai não vou pagar você pode pagar até o dia que você quiser vai ter muitas opções lá pra você pagar tá então como eu estava dizendo esquece ansiedade esquece medo esquece esse lance de idade a única coisa que você precisa ter gente é disciplina pra estudar se você realmente quer dirigir faça isso porque é isso que depende de você a autoescola já fez o que tinha que fazer não adianta você reclamar até mesmo você se for habilitada ou for habilitada não se tiver no processo de habilitação ou se tá pensando em tirar a CNH já fique sabendo que infelizmente existe esse déficit então é complicado mas você tem como resolver porque uma vez que a informação chega até você você faz dela né você altera todo esse ciclo de medo de ansiedade então tá na tua mão tá nas mãos de vocês eu tô aqui tentando o máximo tirar vocês dessa dependência tirar vocês desse medo explicando esclarecendo tudo do jeito que eu faço aqui tá bom então é isso pessoal vamos criar o nosso exército M4P quem puder eu vou até fazer uma carinha aqui quem puder tirar print print da live e postar lá nos stories e marcar a página falar se foi produtiva as informações se realmente fez a diferença pra vocês vou fazer uma carinha aqui bem bonitinha pra você tirar um print vamos lá gente tira um print tira um print que eu vou postar e quem calma gente vai tirar print eu vou sair com cara de doida peraí deixa eu já deixa eu já fazer a carinha aqui pra vocês fechar as asas do voo gente tiraram o print pois é aí sim tira o print gente tira o print reposta posta lá no story de vocês marca a página que eu vou repostar o story de vocês tá bom gente obrigada a todos que entraram feriadão já tá acabando né mas amanhã quem tiver aí no feriado prolongado aproveita quem não tiver amanhã é um novo dia agradece independente tá que não é prolongado mas o importante é tá aí ó viva feliz da vida e meu amanhã amanhã você pode fazer tudo diferente tudo diferente do que foi hoje do que tem sido até agora como eu disse tá na mão de vocês então até amanhã amanhã eu também vou abrir o grupo do whatsapp quem tiver dúvida pode tirar dúvida comigo no grupo do whatsapp certo e é isso e a live vai ficar salva até amanhã um beijo pra vocês Mônica eu vou pro Rio de Janeiro Mônica eu vou pro Rio de Janeiro se eu não me engano o próximo mês e eu vou avisar vocês aqui nos stories porque tem muita menina do Rio de Janeiro que quer ir me encontrar fazer umas aulas comigo eu vou avisar vocês antes pra nós já agendarmos esse encontro aí no Rio de Janeiro pode deixar tá bom pessoal um beijo pra vocês obrigado pela companhia de todas Elisa Corinha tá sempre aqui Marta Mônica Eric ó gente vocês são demais eu amo vocês todos obrigado viu um beijo fiquem com Deus boa noite tchau 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 tchau